Boa noite, sejam bem-vindos ao Especial Informação A Verdade.com. Voltamos para dar conta da atualidade da região do Tamega Sousa e também da Covid-19. Mas antes dos dados, vamos começar com uma conversa. Estivemos à conversa então com o Padre Hermínio Pinto, do Imarco de Canaveses, para falarmos do regresso às igrejas depois de três meses sem celebrar missas com os fiéis presentes. Vocês tiveram dois meses com as igrejas fechadas, não é? Nesta ajuda ao combate à pandemia da Covid-19. Como é que foi, portanto, preparar as pessoas para regressarem e como é que tem sido este regresso? É assim, tivemos quase três meses, dois meses e muito sem as Eucaristias. Tivemos que nos adaptar às regras do desconfinamento que nos foram impostas, ou seja, as lutações da igreja passaram quase para um terço, não é? E o que nós temos adaptado é com os adres, estão bem fora, e até missas campais. Nos primeiros tempos, na primeira missa e segunda, no primeiro fim de semana, 30 e 31, veio muito pouca gente. Sentiram medo? Exatamente, penso que com medo. No fim de semana a seguir, já veio quase o dobro, e neste último, quase normal. Portanto, em algumas paróquias já foi quase normal. Ou seja, as pessoas também já regressam com mais confiança, e também como o espaço está a ser adaptado, já regressam sem medo e para voltarem regularmente à igreja. Exatamente, exatamente. E depois também viram os que vieram e passaram a mensagem, e nós também, através das redes sociais, que estamos a ter o máximo de segurança, com os lugares distanciados, a desinfecção das mãos, à entrada, à saída, ao uso de máscara, e portanto as pessoas viram que há segurança e estão a voltar. Voltando um bocadinho atrás, estes quase três meses fechados, a porta fechada, como é que, qual foi o feedback e a reação que atendo dos fiéis? As pessoas tinham saudades de ir à igreja? Sim, sim, muitas, não é? E quem frequentava, mesmo muitas, e não vieram algumas logo, por causa ainda do medo do vírus, mas que as pessoas tinham muita saudade, tinham, e foi nítido, e vimos isso agora, que as pessoas estão a aderir novamente, sem medo alguma. E nos meses que estavam fechados, ligavam com o seu padre, pediam alguma forma de estar mais próximo da igreja? Sim, 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 através do telefone, e eu nas minhas também tive esse cuidado de transmitir as missas por Facebook, outras iniciativas que fizemos, como pedir para colocarem a cruz nas casas, depois o Rosário, no Mês de Maria, portanto, esta interação com os paroquianos para que eles sentissem que a comunidade estava viva, não estava morta, mas continuava a ser comunidade. E portanto as pessoas foram sentindo sempre essa presença, até ao momento de abrir a igreja novamente. Mesmo os mais velhos adaptaram-se à internet para poder estar mais próximos da igreja? É engraçado que sim, e mesmo aqueles que não conseguem lidar com a internet pediam aos netos, porque isso eu ainda estive em algumas situações com isso, pedir ao neto para ligar e queriam assistir à missa na paróquia, porque foi uma sensação engraçada, porque missa na televisão sempre houve e continua a ver para os doentes e para aqueles que não podem. Mas eles tinham a sensação de estar com a paróquia de Deus, e ouvir e sentir, isso é muito bom. Isso foi muito bom. E portanto, na eventualidade de ser necessário voltar a fechar a igreja, já há aqui uma forma de aproximar os fiéis. Exatamente, exatamente. Isto também faz bem, faz-nos se calhar pensar em novas fórmulas de chegar às pessoas, não só na Eucaristia, mas até de comunicação, de reuniões e por aí fora, que veio-nos mostrar que temos que se calhar trabalhar de outros modos. A pandemia às vezes também tem estas coisas boas, não é só mais, também tem algumas boas, nos faz pensar um bocadinho e pôr em ação outras formas de chegar às pessoas. Sr. Padre, agora neste desconfinamento, há muitas dúvidas ainda, especialmente a festas, como é que a igreja está também a desconfinar para os próprios eventos, desde casamentos, batizados, comunhões, como é que tem sido, ou como é que está a ser essa adaptação? Muito bem. Neste momento nós estamos a seguir as regras do governo e mesmo da conferência episcopal, que é assim, neste momento os casamentos podem ser feitos com as regras que existem, com a máscara, uso de máscara, desinfecção e os lugares da igreja podem utilizá-los. A partir dali, toda a outra parte social, já não nos diz respeito e não sei se poderá ser feita, não é? Isso já é mais complicado neste momento. Mas, por exemplo, os noivos não querem adiar ou a maioria dos seus noivos já adiaram? Já adiaram. Neste momento todos os casamentos que tinha em julho e agosto foram todos adiados. Só tenho dois neste momento para setembro e alguns já, um ou dois também para outubro. E a grande parte já deu para o ano e já marcou para o ano. E se calhar foi o que fizeram melhor, porque não sabemos o que é que vai ser agosto, setembro. Setembro ou outubro o vírus vai ainda estar por cá. Acha que é possível ainda fazer esses eventos? Ou se calhar vamos chegar à altura e vão adiar? Pois, se calhar vamos chegar à altura e vão adiar, porque fazer um casamento sem a parte social é muito complicado. Claro. Sabemos que a parte social também é muito importante, não é? Estarmos uns com os outros e a confraternização da família e dos amigos. E, portanto, não sei se ainda será possível, não é? Vamos ver. Relativamente a comunhões, passaram todas para o ano simples? As comunhões neste momento foram adiadas até setembro também. Portanto, até setembro é impossível, não há. Chegados a setembro, vamos ver o que é que isto vai evoluir e vamos ver. E depois também com os pais, porque muitos são imigrantes e provavelmente podem não ter férias. Mas, se calhar a melhor solução vai ser para o ano, fazerem todos juntos os deste ano. Festas grandes. Exatamente. Vão ser festas a dobrar, mesmo as paroquiais também serão de certeza absoluta, não é? Muito bem. Até as pessoas têm esse sentimento que vão querer fazer a dobrar. Tudo a dobrar, não é? Para o ano. Seu padre, deixar aqui então uma mensagem para os seus fiéis que estão a acompanhar. Acima de tudo que tenham esperança, não é? É que nós temos que ter esperança, pessoas que não existem, não é? Que sabemos que isto há de passar e vai passar e brevemente, certo, estaremos todos juntos e as coisas vão estar muito melhores, de certeza absoluta. E que Deus nos vai ajudar nisso. A igreja e o desconfinamento em tempo de pandemia. Pela atualidade da região, a Câmara Municipal de Marcos de Canaveses vai disponibilizar até ao final do ano um novo serviço de transporte urbano que fará a ligação entre seis freguesias do Conselho. Passará então em Soalhães, tabuado, marco sobre a Tâmega Constância e Santo Isidoro e Liberação. Resultando de uma parceria com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega Sousa, o projeto vai agora ser levado a concurso público internacional para a concessão. Sobre os dados de hoje, a Direção-Geral de Saúde deu conta que houve um novo infectado na região do Tâmega Sousa, refere-se ao Conselho de Paredes, que passa agora a ter 352 casos. Os restantes municípios não tiveram alterações desde o dia de ontem. A nível nacional, Portugal registrou hoje mais três mortes, são agora 1.520 no total e 346 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, são agora no total 37.036 casos. Destes 346 novos, são agora 300 da região de Lisboa e Valdotejo. Quanto ao número de doentes internados, é de 431, dos quais 73 estão em unidades de cuidados intensivos. Para continuar a acompanhar a atualidade da região de Tâmega Sousa e também da pandemia da Covid-19, estamos em averdade.com e também nas nossas redes sociais. Quanto ao especial informação, regresso amanhã com mais reportagens e também toda a atualidade da região. Até lá, boa noite.